Levanta a mão e adore se você é um ganador de almas E canta-se comigo Aleluia Eu vou lançar a minha rede ao mar, cante Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Aleluia Toda honra e glória pro Senhor, papai Faz de mim, faz dessa multidão ganhadores de almas Nós queremos encher o céu de almas Porque foi pra isso que o Senhor nos chamou Aleluia Certo dia Jesus andava pela praia E alguns homens que lavavam suas redes Abatidos, ansiosos, preocupados Sem saber o que levariam pra casa Mas Jesus com a tua voz Mansa e suave Disse pra eles retornarem ao grande mar E uma voz E uma voz que se levanta e o questiona Trabalhamos toda noite sem parar Então Jesus levanta e diz Então Jesus levanta e diz Mais uma vez Aleluia Pegue as vossas redes E lance ao mar E o mesmo homem se levanta e responde Sobre a tua palavra agora Eu lançarei Cante igreja Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Joga a tua mão lá no céu Comece a adorar o nome santo de Jesus agora Aleluia Nós podemos sentir a tua doce presença aqui, Senhor Aleluia Derrama da tua glória neste lugar, ó Deus E faz de nós pescadores de almas Aleluia Então Jesus levanta e diz Mais uma vez Pegue as vossas redes E lance ao mar E o mesmo homem se levanta e responde Sobre a tua palavra agora Eu lançarei Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Agora só a noiva do cordeiro adorando Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho sangue de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Ele pede almas Aplauda o Senhor nesta noite Aleluia! 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 Aleluia!